No século XVI, os nobres portugueses, cansados de serem ridicularizados por Gil Vicente, inventaram que o grande dramaturgo era um plagiador. A partir dessa provocação, Gil Vicente criou a farsa de Inês Pereira. Marco Lu, que o meu convidado de hoje o provoca, é tão fã dessa história que sabia de cor trechos inteiros dessa... Você ainda lembra de algum trecho? Lembro. Lembro, é um pedido de casamento. Antes que mais, diga agora, Deus vos salve, fresca rosa, que vos dê por minha esposa, por mulher e por senhora, que bem vejo nesse ar, nesse despejo, muito graciosa donzela, que vós sois minha alma, aquela que eu busco e que desejo. Obrou bem a natureza em vos dar tal condição, pois há mais a descrição, muito mais que a riqueza. Bem, parece que só a descrição merece gozar vossa formosura, que é tal, que de ventura outra tal não se acontece. Minha senhora, eu me contente em receber-vos como estáis. Se vós não vos contentais, o vosso contentamento pode falecer, não mais. Por que que você decorou tudo isso? Eu não sei, não sai mais. Ficou. Quando foi que isso te pegou? Uou. Há 20 anos atrás, mais ou menos. É por aí, né? É por aí. E era num curso de teatro? Eu fiz o alto da barca. Eu fiz essa peça. A gente juntou palhaços, juntamos um grupo, chamava a Companhia dos Ícones, e criamos, e a gente fazia nas escolas e tal. E esse era o seu texto? Esse era um dos meus textos. Tinha outros também. Que isso! Legal, é legal. Eu gosto de ter isso registrado no meu HD.